Simplificar a linguagem jurídica é tornar textos legais mais acessíveis para pessoas que não são especialistas no assunto. Isso pode ser feito por meio de uso de palavras mais simples, frases mais curtas e evitando o uso de jargões legais desnecessários. Essa também é a missão do nosso projeto Linguagem Simples. O termo de hoje é antecipação de tutela. Você sabe o que é? Tem a ver em antecipar alguma coisa referente à família, à posse de alguém ou uma doação de filhos, essas coisas assim. Nunca ouvi falar. Uma apresentação, não? Não sei, nunca ouvi falar. Se a população tem dúvidas sobre o significado desse termo, conversamos com quem entende que vai explicar para você o que é antecipação de tutela. A antecipação da tutela refere-se ao momento em que o juiz entrega sua decisão. Quando a pessoa vai fazer o pedido ao juiz e esse juiz percebe que de repente a decisão dele, se ficar para o final do processo, talvez perca a efetividade, então ele concede uma antecipação dessa decisão já no início do processo, depois ele instrui todo o processo e ao final confirma ou não aquela decisão. Então ele antecipa uma decisão que seria ao final, para não correr o risco de, esperando até o final do processo, essa decisão não ser mais útil. Legenda Adriana Zanotto